Boa noite galera, boa, beleza aí, boa madrugada aí pra vocês aí, estamos aqui no, esta noite maravilhosa Nós temos uma noite de lua aí, muito bonita aí galera, mostrando aí pra vocês aí Temos que andar com cuidado, nessas estradas né, onde animais, burro, jegue, cavalo Tem que andar bem, com cuidado, mas essa noite aí de lua, vocês estão vendo a lua aí né Muito bonita Muito bonita Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom